Se um dia alguém mandou Ser feliz, vê se fala a sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade em copo d'água Tance o chote da alegria Sipo! Come on. Que sou eu que gosta Não sei quem sou Me foda Eu sou aquilo que eu sempre quis E se acaso Você diz Que sonho de ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar Sua mágoa Se afogando Em agonia Outra vez Tempestade em copo d'água Dança e o choque da alegria Se afogando Se afogando Se afogando em agonia Outra tempestade em copo d'água Dança e o choque da alegria Se afogando em agonia 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 Minha душa Se afogando em agonia rétement